Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara e hoje eu trago para vocês aqui uma alteração da vacina HPV. O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica no dia 2 de agosto desse ano, de 2023, com a inclusão de um novo grupo para receber a vacina HPV. Então, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o seu like, seu comentário. Se você não é inscrito no canal, também se inscreve. Isso é importante para você receber aqui as nossas aulas assim que elas forem postadas. Então, vamos lá apresentar aqui para vocês essa nota técnica do Ministério da Saúde. A nota técnica é de número 63 de 2023. Ela foi publicada no dia 2 de agosto de 2023. E ela trata-se da inclusão de vítimas de violência sexual como grupo agora prioritário para a vacinação contra o HPV. Então, todas as pessoas de 9 a 45 anos de idade, vítimas de violência sexual, ainda não vacinados contra o HPV, deverão receber agora a vacina. A infecção causada pelo HPV, que é o papiloma vírus humano, é uma infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. E ela está associada às verrugas anogenitais e ao desenvolvimento também do câncer de colo do útero e ao desenvolvimento também de vários outros cânceres, incluindo aqui, uva, pênis, ânus e a orofaringe. Existem vários genótipos oncogênicos do HPV que causam o câncer. Dentre os 12 descritos, os tipos 16 e 18 são os responsáveis por cerca de 70% dos cânceres de colo de útero e também por mais da metade dos casos de outros cânceres relacionados ao HPV. Enquanto que os outros tipos, 6 e 11, eles são responsáveis por cerca de 90% dos casos de verrugas genitais. Então, a vacina HPV quadrivalente, que é a que é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ela previne contra as principais complicações do HPV. O SUS, ele disponibiliza a vacina HPV quadrivalente com proteção desses quatro sorotipos aqui de HPV. Lembrando que a violência sexual, ela é uma questão de saúde pública e de segurança que exige dos estados políticas e ações que possam ser integradas para responder a esta demanda, né? Pode, esse tipo de violência envolve aqui criança, adolescente, mulheres, homens e pessoas idosas, os portadores de deficiência física e intelectual, além de tudo, podem causar traumas, gravidez indesejada, ferimentos visíveis e invisíveis, além das infecções sexualmente transmissíveis. Então, diante disso, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde e da Secretaria de Saúde Indígena, inclui a vacinação contra o HPV a partir desta data, né, de publicação, que é do dia 2 de agosto, para as vítimas de abuso sexual, homens e mulheres de 9 a 45 anos de idade, como uma estratégia de saúde pública ao enfrentamento do HPV, junto com o público-alvo, que já era estabelecido, que a gente já sabe, né, que a vacinação, ela já existe no Brasil pelo SUS, ela é disponibilizada para as meninas e os meninos, os adolescentes do sexo feminino e masculino, entre a idade de 9 e 14 anos, 11 meses e 29 dias. E para os grupos também, que têm condições clínicas especiais, que é esse grupo, é da faixa etária de 9 a 45 anos de idade, são pessoas que vivem com HIV AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula rosa, e os pacientes oncológicos imunossuprimidos por doenças ou tratamento com drogas imunossupressoras. Então, ressalta-se ainda que as pessoas que já foram previamente vacinadas com o esquema completo, não necessitarão de doses suplementares. Agora, aquelas que contêm o esquema incompleto, deverão receber as doses necessárias para completar o seu esquema vacinal. Então, precisa-se avaliar, né, a situação vacinal da pessoa no momento do atendimento. Como que vai funcionar, então, o esquema vacinal para as vítimas de violência sexual? Então, nós temos aqui três esquemas para a gente abordar. Preste bem atenção aqui em relação à idade e à quantidade de doses e o intervalo entre as doses, tá bom? Então, para todas as pessoas de 9 a 14 anos de idade, do sexo biológico feminino e masculino, imunocompetente, vítimas de violência sexual, né? Então, nesse caso aqui, vai administrar o quê? Duas doses da vacina com intervalo lá de seis meses. Bom, então, caso essa pessoa de 9 a 14 anos não tenha completado o esquema, ela vai precisar completar o esquema. Se ela já tiver feito as duas doses com esse intervalo aí de seis meses entre a primeira e a segunda, não há necessidade de fazer a vacinação. O outro público-alvo são as pessoas de 15 a 45 anos de idade, também, né, do sexo biológico feminino e masculino, imunocompetentes, vítimas de violência sexual. Então, nessa faixa etária, para esse público, o esquema de doses são três, tá? São três doses. Então, de 9 a 14, duas doses. De 15 a 45 anos são três doses, sendo que o intervalo de dois meses entre a primeira e a segunda dose e terceira dose são seis meses entre a primeira e a terceira dose, que inclui esquema de 0, 2 e 6 meses. Para esse público-alvo de 9 a 45 anos de idade, é aqui, no caso, pessoas com indicações especiais, são aquelas que, vivendo com HIV AIDS, os transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, pacientes oncológicos, imunossuprimidos por doenças ou tratamento com drogas imunossupressoras e vítimas de violência sexual, tá? Então, esse grupo aqui são todas aquelas pessoas que têm indicações especiais, mas que são vítimas de violência sexual. Segue o esquema aqui de três doses também, né? Administrar duas doses com intervalo de dois meses entre a primeira e a segunda dose e na terceira dose dá um intervalo lá de seis meses da primeira, entre a primeira e a terceira dose, seguindo o esquema de 0, 2 e 6 meses, tá bom? Conseguiram compreender? Então, ficar atento para essa mudança, né? O pessoal que está se preparando aí para fazer as provas que virão ainda esse ano, então provavelmente deve trazer essa mudança da vacina do HPV. Algumas observações importantes, a nota técnica, ela traz. Em relação à primeira situação, é o caso que o serviço vai ser o primeiro atendimento dessa vítima de violência, se tem sala de vacinação e a vítima não tenha sido vacinada ou tenha o seu esquema incompleto com o imunizante do HPV, é importante, então, que inicie e dê continuidade ao seu esquema imediatamente. Porém, caso aquele serviço primeiro do atendimento, né, da vítima de violência sexual não possua sala de vacina, qual é a conduta aqui nesse caso? Orienta-se que essa vítima, ela seja encaminhada à unidade de saúde mais perto da casa dela a fim de iniciar ou completar o esquema de vacinação do HPV. Então, gente, foram essas as alterações, né, da vacina contra o HPV. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Então, eu tenho aqui algumas aulas no canal que eu falo sobre a vacina do HPV e respondo algumas questões também, lembrando que já houve mudança na data, né, dos meninos e das meninas, que agora é de 9 a 14 anos. Essa mudança, né, da faixa etária dos meninos para 9 a 14 anos foi uma atualização também, que foi de 2022, por isso que tem algumas aulas aqui no canal que eu fiz, que não estão atualizadas com essa nova faixa etária dos meninos, tá bom? Então, atentar também agora para essa mudança, que é a inclusão das vítimas de violência sexual. Então, existem três esquemas aqui que a gente precisa saber e que foram apresentados nessa aula. Então, se você gostou, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, isso é importante aqui para a gente e aguardo vocês, então, na nossa próxima aula.